E aí Henrique, calma aí, tá bolendo? E aí Henrique, tá bolendo? Qualquer coisa nós vai mais pra lá, você não vai mais pra cá Aí Henrique, vai pra cá? É isso, é isso DJ Henrique de Fe DJ Henrique de Fe DJ Henrique de Fe Pegou a moto e vrrrr E deu a puta na garupa E vram, bram, da E deu a puta na garupa DJ Henrique de Fe Pegou a moto e vrrrr E deu a puta na garupa E deu a puta na garupa E vram, bram, da Tô louco no bailão Que ela me liga, me liga Só fica dando em cima Tá na cara que é ela e se fala que a culpa é minha A gente não namora A gente só fica Não é manca da minha É traição da sua amiga Tu confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha Longe da Sentadinha Confia na tua amiguinha 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 Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você lá da joinha, longe da sentadinha DJ Jorginho na produção de novo? Mentira Que ela me liga, me liga, só fica dando em cima Tá na cara que é ela e se fala que a culpa é minha A gente não namora, a gente só fica Não é manca da minha traição, da sua amiga Então 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 DJ Jorginho Então persistir, a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós, só peraz naquele pique E de primeira vista, uns balão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de tempo Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De tá, se tá, saco os parça é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionado, pra medida elas complica Os melhores sonhador, hoje espanjou suas conquistas De defeito nuclear, já causando até destroço Pra elas tristes, enfim, quase um divórcio Uns até perguntam por que tanto desperdício Eu tô no sábado, é o que dá, se te danice Numa caixa de surpresa, de um mundo fractício Só lua, nós dois de praia, mas não bate uma qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, cavaleira, minha joia E o cavalinho, nelas, causa paranoia Um terror, duas fatos, sim, a cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi litério, pois não nasce com cifrão Foi a luta com desejo, o mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Olha as piranha caindo na isca Passamos tudo no cartão à vista Olha o time fazendo recolhe Nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha a bandida me olhando de novo Olha pro time só periculoso Olha no México os moleque doido Se não, nós explode que nem terrorista Bandida passa, pede telefone Índio te passa, a bandida liga Olha nós tipo, fazia pra paixota Marcando o esquema, fazia putaria Fala no Japão, você já tá ligado Japonesa, tem pepeca de lado Olha só brasileiro nessa porra Vou tocar a rola pra todos os lados Oh, 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 tá ligado Não quero, não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, fuder, fuder Fuder, fuder com todo mundo Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Não quero arrumar emprego Vou viver igual vagabundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Vou fuder, 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 fuder com todo mundo Olha as piranha caindo na... Olha as piranha caindo na risca Passamos tudo no cartão à vista Olha o time fazendo recorre Nós tamo no corre, nós tamo na pista Olha a bandida me olhando de novo Olha pro time só periculoso